Nós vamos agora falar de solidariedade. Quero chamar a sua atenção. Uma mulher pede ajuda para conseguir uma cadeira de rodas para a cunhada. A pessoa que precisa dessa cadeira de rodas motorizada é do povoado São Miguel. O povoado São Miguel é na cidade de Propriá, no interior do estado. Acompanhe o caso agora na tela do Balanço Geral. Eu sou auxiliadora aqui do povoado Boa Esperança e venho aqui pedir ajuda para minha cunhada. Ela é cadeirante e tem muita dificuldade em andar nessa cadeira. Porém, não é toda hora que ela tem alguém para ajudar ela a empurrar a cadeira. E ela tem muita dificuldade também nos braços, sente muita dor para estar fazendo a cadeira andar. E eu gostaria que pudesse ajudar ela a conseguir uma cadeira motorizada que ia ajudar bastante ela. Ia ser os braços e as pernas dela, vamos dizer assim. Ela tem uma prótese, só que a prótese não se adapta na perna, porque a outra que ela tem não tem muita força, ela sente muita dor. Então, quem se sensibilizar em ajudar, eu desde já agradeço muito. E eu confio em Deus que em breve, através desse vídeo, ela vai estar com a cadeirinha dela motorizada. O nome dela é Maria do Carmo, conhecida popularmente por Xuxa. Ela é do povoado São Miguel. O povoado São Miguel é na cidade de Propriá. Quem puder e quiser ajudar, pode entrar em contato com a nossa produção. Anote aí o WhatsApp do BG. É o 996520105. Ou com o Antônio, que é da família dela. Você pode falar diretamente com ele pelo 991992395. 991992395. Se você puder ajudar, é uma cadeira motorizada para melhorar a qualidade de vida desta senhora, lá do povoado São Miguel, na cidade de Propriá.